O bombeiro vai estar presente em todas as ações de fiscalização, não só na Passarela do Samba, no circuito do Governo do Estado, em toda a parte aqui da Madri Deus, onde houver brincadeira o bombeiro vai estar presente fiscalizando, onde houver concentração de público, em boates, em clubes, o bombeiro vai estar presente fiscalizando, mesmo porque a gente tem uma escala que foi feita aqui do DAT, da diretoria, onde todo dia vai ter uma equipe para fazer essa fiscalização, começando hoje e, com a graça de Deus, terminando no dia 9 essas fiscalizações. Bem, a fiscalização, como eu falei da pouca, ela é pontual e nós buscamos fazer essas fiscalizações pontuando tudo isso, essa parte de saída de emergência, afiações expostas, tudo que venha a oferecer risco para quem está, voltando aqui para o período do hospital. E caso aconteça um acidente envolvendo fiação elétrica, a recomendação é você de imediato ligar com o 193, acionar a equipe do corpo de bombeiros, o pessoal da emergência médica, para que eles possam chegar no local e dar todo aquele pré-suporte até a chegada do acidentado no hospital. No primeiro momento aconteceu, o cidadão sofreu uma descarga elétrica, ele desmaiou, ele teve um mau súbito naquele momento, o corpo de bombeiros, de imediato, ele vai, caso seja necessária uma reanimação daquele cidadão, ele vai reanimar, caso ele sofreu uma descarga, ele caiu, fraturou algum erro, o bombeiro vai fazer aquela contenção imobilizando da maneira adequada até ele ser conduzido a ambulância e a mesma o deixar no local de destino que é o hospital, para que ele seja tratado da melhor maneira possível. A gente quando nós saímos com as fiscalizações, a gente sabe que isso é inerente do cidadão que ele usa do subterfúgio até para poder fazer com que aquele fogão, aquela máquina dele funcione com a energia clandestina. Então o bombeiro ele está atento a isso e a pessoa que observar, o próprio companheiro do ambulante que está fazendo o procedimento dele de uma forma correta. E o cidadão está fazendo a forma correta que denuncie, que denuncie até para o corpo de bombeiros, para a polícia através do 90 ou bombeiro 93, dizendo que naquele local há um uso incorreto da energia elétrica, trazendo risco para quem está ali próximo do local. E aí, a gente tendo essa denúncia, a gente vai atuar no tocante de interditar, multar aquele estabelecimento ou aquele local que esteja oferecendo risco para a sociedade ou para quem está ali próximo. Música Música Música